E aí, pessoal, muito bem-vindos aqui ao canal 3DUS, mais um vídeo da Spill Digital. Tô eu aqui e o Lucas. E aí, Lucas, beleza? Beleza! Também tá aqui o Rony Fagundes. E aí, Rony, tudo bom? Já é! O Lucas e o Rony são mais dois brasileiros aí que estão na área de protótipos aqui da Spill Digital com o seu jogo Screw Up, que acabamos de gravar aqui um gameplay muito divertido, eu e o Guerra, um jogando contra o outro. O Guerra não pôde ficar aqui pra gravação, porque ele tinha um outro compromisso. Dessa entrevista, a gente vai bater um papo sobre o jogo aqui, né? Sobre a... Me divertir pra caramba, que a gente tá batendo papo. Não, mas vamos gravar, porque a gente tem que gravar um pouco desse papo aí, que tá muito divertido. Então, vou pedir aí, Lucas ou Rony, quem quiser dar uma geral aí, explica pra nós aí que o pessoal que tá vendo essa entrevista e não viu o gameplay ainda, o que que é o Screw Up? Bom, o Screw Up é um jogo de alocação de robôs, alocação de trabalhadores, no caso, com bastante pitadas de toma essa, então dá pra você sabotar o seu adversário ali, é bem legal. E o formato dele são 27 cartas, né? Então, assim, é um jogo pocket, é um jogo pra você ter no bolso, jogar em qualquer mesa, em qualquer cantinho. Deu ali 20 minutinhos, ali separa um pouquinho e joga, né? Meia horinha dá pra jogar uma partida. E é um jogo simples de explicar, a gente sente que ele é bem simples, né? São algumas poucas coisas que são um pouquinho mais, assim, não complicadas, mas são um pouquinho mais necessárias da gente explicar pra pessoa entender a estratégia dela. Mas é um joguinho de dois jogadores bem divertido, bem gostoso, pra tomar aquele fim de tarde, assim, né? Ou jogar esposo contra esposa, ou dois amigos na hora do almoço no trabalho. É esse tipo de jogo que a gente queria proporcionar pra galera. E ele é fruto de um concurso que a gente participou, né? Eu e o Lucas, a gente desenvolveu esse jogo pra esse concurso, que é um concurso com somente cartas. E no final das contas, aí a gente viu a Spiel Digital vindo aí, a gente falou, meu, vamos botar esse jogo pra mostrar pro mundo. E eu espero que a galera não só assista essa entrevista, mas também assista lá o Gameplay, possa ver um pouquinho desse aqui. Foi um jogão, cara, foi um jogo entre o Guerra e o Pompter fantástico, assim, realmente épico. Vou tentar não dar spoiler, mas eu digo o pessoal assim, ó pessoal, teve uma virada impressionante no jogo. Um dos jogadores está desacreditado e conseguiu virar. E aí, Lucas, fala aí, né, o Rony falou, né, a principal mecânica é a alocação de trabalhadores, e uma coisa que me chamou a atenção quando vocês falaram assim, ah, é um jogo de cartas de alocação de trabalhadores. Eu, tá, mas como assim, como é que funciona isso? Eu fiquei meio assim, cara, fenomenal ali o jeito que ficou o jogo. Então, se quiser falar um pouco mais, Lucas, como é que funciona essa mecânica de alocação de cartas aí? Esse era uma questão que esse concurso era um dos limitadores do concurso, né? Era um temático, tinha que ser alocação de trabalhadores em carta. E isso nos desafiou a imaginar como ia ser. E o mais simples era chamar cada robô, simplesmente botar um desenho de um trabalhador e usá-los. E a gente tentou ir além do mais simples, da zona de conforto, e fez quatro trabalhadores diferentes, com contextos de uso diferentes e com custos diferentes para você usar, né? Então, acho que isso deu uma cara diferente para o jogo e a gente ficou bem feliz com o resultado, né? De ter robozinhos diferentes que você usa e uma batalha de robô já é algo que chama atenção, né? Não, eu achei muito legal, assim, que além disso, né? Dos quatro trabalhadores, né? O pessoal olha o gameplay, vocês vão ver lá, cada um tem, assim, um é mais rápido, mas é mais frágil, né, Rony? Tu falou antes ali, o que é mais forte, ok, mas ele vai demorar mais para carregar, para tu poder usar ele de novo. E também eu achei legal que, assim, para quem não viu o jogo, a gente vai alocando eles, vai conseguindo coletar recursos para completar objetivos. Os objetivos são assimétricos, né? Cada jogador ali vai ter quatro objetivos no início do jogo, são diferentes do outro jogador, e às vezes, quando tu completa, tu ainda ganha um bônus, né? Então, isso aí acaba gerando bastante combo também. Acho que os combos foram uma coisa que vocês pensaram e funcionou bem, né, Rony, no jogo. Sim. A ideia nossa era essa, era que a gente sempre pudesse dar esse sentimento de estratégia, de grandeza de estratégia, onde a pessoa falasse assim, não, tá bom, se eu fizer isso, eu faço isso, e aquilo, e aquilo, e o outro, porque, por exemplo, quando você pega um jogo mais clássico, feito xadrez, que vai jogar um contra o outro, a estratégia está na abertura, você leva muito tempo para ver uma estratégia ser desenrolada no jogo. A gente queria que isso fosse mais rápido, e no nosso a gente achou essa forma, de colocar esses poderes, os defeitos, da qual, conforme a gente vai resolvendo eles, vai ganhando benefícios para serem utilizados dentro do jogo. Então, assim, a gente acha que a parte mais inteligente do jogo é essa, é de você tentar achar formas de ganhar maior eficiência no que você está fazendo, buscando vencer essa corrida, que é eliminar todos os defeitos da mão e botar os seus robôs para trabalhar na linha de produção. Uma coisa que é legal, Pum, porque a gente está sempre em contato, grande parte dos playtests que a gente já fez foi juntos, né? A gente estava apresentando para alguém, eu e nós dois jogando, mas sempre quando a gente apresenta para alguém que o outro não está, aparece um combo, uma situação que a gente não vê, a gente tira foto, filma e fala, o que você faria nessa situação? E daí a gente fala como desenrolou e o outro já fica, nossa, que legal! E tem sido uma experiência muito divertida, né? A gente vê situações que algumas a gente pensou previamente e algumas são junções dessas que a gente pensou previamente que não dava para prever, né? Algumas vezes que eu fiz playtest sozinho com o jogo, né? E como ele é um jogo de informação aberta, isso não era muito problema. Eu rolava dados para o primeiro jogador para eu não escolher onde os robôs iam. E aí o jeito que dava era o que ia, né? E aí, às vezes, o dado caia num negócio, eu falava assim, meu, como? Eu nunca pensei nisso aqui. E era uma jogada excelente, sabe? Então, assim, até testando sozinho, no aleatório, surgiam coisas impressionantes. E aí eu pegava, eu mandava foto, eu fazia um videozinho para o Lucas e falava assim, Lucas, olha isso aqui, cara. Porque até uma curiosidade interessante é que eu e o Lucas, nós não nos conhecemos pessoalmente, a gente estava fazendo esse jogo desde o começo via digital e, assim, é um fruto da pandemia aí, é um fruto do isolamento social que a gente espera alcançar outras pessoas aí e que elas possam ter essa mesma experiência de ver um negócio e falar, nossa, nunca pensei nessa jogada aí e daí começar a surgir novas estratégias aí. Ah, então, o jogo começou a ser projetado esse ano ainda, então. Sim. Não é isso? Pô, legal que ele está bem redondinho mesmo, jogando ali contra o Guerra, eu vi que o jogo está bem redondinho, os combos bem legais, assim, e eu achei muito massa, assim, dessa questão, assim, de saber controlar bem ali o uso dos robôs, que tá, eu vou usar esse robô e também tem uma questão, né, o pessoal que vê o gameplay que tem robôs de tamanhos diferentes. Então, se eu botar um robô maior em cima de um robô menor, eu vou quebrar aquele robô do meu adversário e aí isso aí meu adversário vai ter que puxar o robô quebrado, ele vai ter que pagar para consertar aquele robô e alguns, depois que consertar, ainda tem que carregar, então aquilo ali vai atrasar bastante o adversário, né. Isso aí é outra, é uma, cria uma estratégia bacana. Às vezes o pessoal pensa, ah, o jogo tem 27 cartas, como é que esse jogo pode ser estratégico? Eu acho que vocês são de parabéns, link, realmente, 27 cartas, deixou muita estratégia, o gameplay eu me diverti demais, assim, achei bem legal mesmo. e olhando, assim, para isso, né, vocês pensaram isso desde o início, assim, ter essa camada de estratégia mais profunda, assim, ou isso aí foi surgindo aos poucos? A gente tinha isso em mente, só que a gente foi acrescentando coisas que chegaram até o ponto que está, porque, por exemplo, inicialmente os defeitos não tinham, a lista de tarefas, né, os defeitos objetivos não tinham os poderes, eram simplesmente objetivos. e durante as conversas e o desenvolvimento a gente chegou ao impasse que, assim, está faltando alguma coisa para chegar no alvo que a gente quer. E daí, nesses brainstorms, porque apesar da gente não morar na mesma cidade e não se conhecer pessoalmente, a gente sempre, a gente somos amigos da internet, conversamos quase que diariamente, nos grupos onde a gente interage, mas, e quando a gente começou a desenvolver, era o tempo todo, o dia inteiro, ideias, a mensagem do Rony, ligação de, que era cinco minutos para falar um negócio, durava duas horas, e... A gente fez um documento online, né, na nuvem, e aí o Lucas mandava uma ideia, eu já copiava lá, eu tinha uma ideia, eu copiava e mandava para ele no Telegram, e aí a gente ia conversando, assim, e era frenético, né Lucas, era um negócio assim, as ideias surgindo, a gente anotando para não perder, porque era muita coisa que tinha na cabeça. E uma conversa dessa surgiu, e se a gente colocasse alguns benefícios ao você colocar, quando você cumpre o defeito, você ter uma ação, porque é bem limitado o número de ações, porque você puxa um robô por rodada, parece que você vai ficar, não vai conseguir fazer nada, vai demorar para o jogo desenrolar, mas quando você começa a cumprir as tarefas e ganhar os poderes, o jogo parece que ganha uma dinâmica muito diferente, né, então isso foi, inclusive tem defeitos que não estão no gameplay, que além, você não ganha positivos, mas se você deixar ele por último, por exemplo, tem um defeito que se você deixar ele por último, se ele ficar sozinho, ele explode, e você ganha outros dois, então você tem que, você tem que fazer ele primeiro, é porque assim, é uma forma de você, você tem que focar nele primeiro, porque senão, vai ser um problema grande, você vai ter que lidar com o problema grande depois, então, tem algumas ideias variantes, né, nas cartas que a gente não usou no gameplay, e fora esses, que a gente está colocando 25, tem inúmeras ideias, que a gente está deixando, on hold, primeiro a gente vai terminar, isso aqui, o Rony citou, é um jogo para dois, mas a gente tem algumas ideias, pensando em desenvolver, em talvez jogar para três ou quatro, usando duas, duas caixas do jogo, ah, legal, eu ia perguntar isso, se vocês tinham essa ideia de passar ele para mais que dois jogadores, acho que, quando a gente entrou em contato, acho que o Rony comentou alguma coisa, né, ou foi o Lucas, não lembro, é de dois jogadores, mas nós estamos olhando aqui para ver, então existe a possibilidade de aumentar para mais jogadores, olhando o jogo, vai ter que ter o quê? Vai ter que ter mais espaço de alocação, provavelmente, né, para poder jogar com mais. Então, como o jogo tem quatro cartas de alocação, né, essa versão com 27 cartas, que é a que a gente está trazendo para a Spiel, a ideia é que, ao jogar com quatro, a gente coloque três na mesa, né, então, assim, aí você tem um pouco mais de espaço, só que com quatro jogadores, todos com robôs, provavelmente vai ter uma boa briga ali no meio do espaço, então, a ideia vai ser essa, mas a gente ainda não, nem botou isso para testar muito ainda, a gente tem as ideias na cabeça, algumas anotações, mas a gente espera, se não for diretamente com duas boxes desse jogo, talvez lançar uma segunda box, que aí, junto à primeira e à segunda, você jogue de quatro jogadores, né, quatro, três jogadores. Uma coisa que no gameplay ali, eu recomendo, pessoal, olha o gameplay, eu achei assim, até o Rony comentou, se a gente tivesse feito um script, não tinha sido tão bom o gameplay, que apareceu bastante coisa, bastante coisa do jogo, né, e estava falando nessa questão do benefício, uma jogada que me deu um up no jogo ali, foi exatamente isso, eu completei um objetivo que me liberou, que eu pude completar outro, e acabei fazendo como legal ali, né, e aí tu falou, Lucas, para mim, né, a gente batendo papo offline ali, a questão dessa, a questão do cabo de guerra no jogo, né. É, então, a ideia inicial, assim, a gente partiu, a ideia, a raiz da ideia foi essa, né, um cabo de guerra, onde eu puxo um pouco, um puxo um pouco, mas um cabo de guerra, as pessoas vão, tem um tempo limitado, que ninguém aguenta tanto tempo, né, então, a gente conseguiu fazer isso, de um puxa, o outro puxa, às vezes, a estratégia sua é segurar o outro, e não fazer força, mas a hora que conseguir fazer força, desenrolar o jogo, mas sempre o jogo está encaminhando para o fim, né, porque você vai eliminando os defeitos, e às vezes, você elimina os defeitos, e fica só com os robôs ali, quebrados, ou descarregados, para você ter que lidar com eles, para poder deixar eles primeiros prontos, para poder, colocar eles para trabalharem, né. É, a ideia inicial, como era, o concurso que a gente participou, era de 18 cartas, né, e no gameplay, né, Pompay, vocês jogaram só com 18 cartas, se você levar, né, se você observar, era, então, assim, eram oito, quatro robôs, cada um tinha quatro robôs, mais o 16, e mais as duas do meio, é, exatamente, é verdade. Entendeu? Então, assim, o jogo, ele funciona com 18 cartas, mas ele, na caixa, vem 27, para dar um pouco mais de aleatoriedade, para, assim, o início da partida ser diferente. O Lucas, que é engenheiro, ele fez os cálculos aí, tem mais de um milhão de possibilidades de início de partida, então, assim. Eu vou conferir esses cálculos depois, que eu sou professor de matemática, quero ver se o engenheiro acertou as contas. Por favor. Assim, é porque... Se que o nosso raciocínio é por aí, né. Nós tiramos um raciocínio que, assim, além das cartas, do sorteio das cartas, né, você tem, você sendo o segundo ou o primeiro, muda totalmente o jogo também, né. Ah, isso é verdade. E, por exemplo, porque você começa numa condição diferente, né, você tem a possibilidade de escolher primeiro os lugares, mas você não tem o seu robô ágil, que é o que te dá mais recursos, né, de forma imediata. Então, a gente, inclusive, você tem essa, essa multiplicação das possibilidades, porque, às vezes, saindo as mesmas oito cartas, dividido das mesmas maneiras, quatro pra um, quatro pra outro, mas se você tá do lado que não começa, é outro jogo pra você. É, sabe que isso foi uma coisa no início do jogo, me chamou a atenção, que eu disse assim, tá, mas o cara, ele precisa de mais, ele vai começar, eu entendi, porque na primeira rodada não tem a fase de carregamento, né, então ele começa sem o ágil, o cara que começa em segundo, ele já vai recolher recurso, e o cara ali não vai recolher nada na primeira. É, na verdade, essa daí foi uma das decisões mais, é, pouco elegantes, na minha opinião, que a gente teve que tomar, porque, na minha opinião, pro jogo ser elegante, 100%, todos os turnos, desde o primeiro ao último, tem que ser iguais, sabe, essa é a minha opinião. Só que, se a gente deixasse no primeiro turno, o cara já sai com o robô ágil dele, era muita vantagem, porque ele tem o tabuleiro inteiro, a mesa inteira pra escolher o que ele vai fazer, tabuleiro, né, a linha de produção, porque não tem tabuleiro de jogo. Então, assim, era muita opção pra ele, ele podia já sair, e assim, ia criar um início degenerado, que era o quê? A pessoa sempre que sair, sair naquela mesma posição. Entendeu? Ela fala, não, eu vou aqui porque aqui é o lugar que me dá mais recursos, ou eu vou aqui porque aqui é o lugar que me dá maior vantagem no jogo. Então, sempre ia ser uma abertura igual. Então, a gente resolveu criar a regra de que no primeiro turno não tem a fase de manutenção, então esse robô não carrega a bateria, ele fica ali esperando. E aí, pro segundo jogador, como ele já vai ter dois ou três lugares a menos no centro da mesa, pra escolher os lugares pra alocar o robô dele, então aí já dava uma equilibrada. E a gente viu que nos testes isso equilibrou o jogo, ficou bom, ficou legal. É como eu falei, foi uma decisão que você teve que escrever uma linha a mais no manual, o que eu acho deselegante, mas por fim, não acho que não afetou o jogo, porque é só o comecinho. Funcionalmente, ele ficou muito mais redondo assim, né? Eu gosto dessa palavra elegante no jogo, o jogo tem que ser elegante, eu gosto disso. Mas eu acho que sim, acho que deu uma equilibrada legal ali, realmente, no jogo. Vamos falar rapidamente aqui, a gente tava batendo papo ali, só pra explicar, o pessoal que viu o gameplay, que a arte tá muito legal, mas essa arte não, provavelmente não será a arte final, né, Rony, que eu entendi. O Rony pegou aí de um banco de imagens e fez ali, mas tá muito bacana, né? Conta um pouquinho aí como é que foi esse trabalho de arte, hein? Eu e o Lucas, quando a gente começou a imaginar o jogo, na verdade, a gente nem imaginava a temática do jogo. Como era um jogo, o concurso focava em fazer a locação de trabalhadores com um jogo de cartas, a gente falou, meu, eu sempre fazia alguma coisa que o trabalhador, ele vai e volta, ele fica fora de uso. A gente pensou assim, meu, tem que ser alguma coisa que seja dinâmico, que do mesmo jeito que saia de uso, volte pro uso. E aí eu tinha um bonequinho aqui de uma franquia famosa de filmes de ficção científica, né? Faciais. É, assim, de guerras no espaço, assim, sabe? Ah, sim, sim. Entendeu? Guerras no espaço. E aí, e aí, esse robôzinho tava aqui na minha mesa e eu olhei pra ele e falei assim, tá, vamos fazer com o robô. Aí eu falei, Lucas, vamos fazer com o robô, cara? E a minha ideia era assim, algo caricato, algo engraçado, mas assim, mas que tivesse um ar de, não de infantilidade, mas simplesmente fosse cartunizado, entende? Sim. Sabe aquela ideia daquele puxa-pena, daquele desenho do, daquele, daquela ave vermelha, né, que pica, tá, entendeu? Aí tu fala que não sei de beira aqui, mas tu não sabe, né? Mas assim. A gente pode falar, então, tá. Mas é o que acontece. Então, tem aquele robô puxa-pena, a gente fala, meu, é aquele personagem, é aquele cara que tem que aparecer, né? Isso foi até uma coisa que o Lucas falou, se não me engano. E aí eu falei, ah, um dia eu tava aqui de manhã, assim, falei, vou procurar nesses bancos de imagem gratuita alguma foto de robô. A gente já tinha visto alguma coisa na internet que a gente ia falar que a gente tinha gostado e tal, mas nada sério pra realmente usar. Aí, eu abri na primeira tela do banco de imagens que eu entrei, apareceu esse conjunto de robôs, que é o que vocês estão vendo no jogo. E, né, que tá aqui atrás da gente e tal. E esses robôzinhos, eles tinham a cara do que a gente queria, até o Puxa Pena tava lá e tinha a cara daquele robôzinho da franquia lá dos filmes de guerra no espaço, assim, né, e tudo mais, a gente falou, meu, vamos usar isso aqui. Começamos a fazer, colocar eles nas artes, assim, meio que descompromissadamente e tal. E aí eu tive a ideia de quebrar eles, de fazer o verso da carta com eles já destruídos e tal. e, assim, foi nascendo esse design. Eu não gastei muito tempo nisso, Pompel, de verdade, foi assim, eu e o Lucas, a gente até fala que parece que foi algo que Deus foi dando pra gente, eu não sei, sabe, aquela coisa de, a gente vai encontrando o caminho desse negócio e a gente só foi descobrindo, desvendando conforme a gente ia desenvolvendo. Aí a mecânica casou com o tema, a arte gráfica a gente tentou fazer de uma maneira bem versátil, bem bonitinha, bem fácil de entender, nos playtests nós vimos alguma coisa que podia iconizar melhor pra ficar mais fácil de entender o jogo e daí o jogo chegou nesse patamar que a gente vê aí. Que, assim, honestamente a gente tá muito feliz se a gente tivesse que publicar eles dessa maneira, mas vamos ver, né, se alguma editora pegar aí a gente, vamos trocar, vamos fazer algo novo, mas a gente gostou muito e a gente tá bem satisfeito de ter feito algo bonito pra apresentar aqui na Spiel. Uma coisa legal da arte que é o seguinte, as ideias iniciais a gente pegou algumas ideias rudimentares, né, que a gente queria no jogo e surgiu a arte, né, e o legal que olhando pra arte e tendo esse tema de robôs, muitas das coisas que foram desenvolvidas, por exemplo, os efeitos, a gente pensa tudo de forma temática, tanto que em algumas cartas, eu não sei se você conseguiu ver no gameplay, tem algumas, alguns nomes, algumas frases, o nosso manual tá cheio de referências a robôs famosos, aquele do cara que tem o nome parecido com o meu, tá lá, tem do desenho lá, né, que tinha um desenho famoso, né, do espaço lá do, como eu posso falar sem falar o nome? É um autorama do futuro. Não, mas eu achei... Mas, e é isso, e ajudou bastante pra gente pra ter ideias, né, uma vez que a gente tinha definido pra poder fazer os poderes e as movimentações tudo tematizado, né, a gente tinha a ideia e tentava encaixar no tema pra poder ser um negócio que fazia algum sentido, pelo menos. Não, eu achei bem legal, assim, porque o jogo é bem divertido, a arte ficou uma coisa leve, né, eu achei, assim, uma coisa leve, bonita, e a iconografia também tá muito bem implementada, vocês falaram ali, né, a gente olhando, assim, tá, não, beleza, isso aqui acontece tal coisa, né, eu achei bem legal a iconografia ali, só acho que só em um outro momento que eu perguntei, tá, mas isso significa, ah tá, é que esse símbolo é o símbolo do defeito, então eu tô passando pro adversário e tal, com muito bem mesmo. É que, como vocês citaram no gameplay, eu e o Rony fomos os player aids de vocês, dessas 27 cartas, dois são os player aids que tem os ícones e a descrição em texto dos ícones. Cartinha de referência. Tem no manual, tá tudo explicadinho, mas tem a cartinha de referência pra você deixar na mesa e você ter, ah, bateu o olho ali, ah, isso aqui, tá, se esquecer, mas depois da segunda partida já fica gravado, tranquilo. Ah, vou dizer que assim, eu agora acho que provavelmente na próxima vez que eu jogar, nem precisaria da referência ali, acredito eu pela iconografia e tudo mais que a gente viu ali bem claro, assim, a ideia do jogo foi muito bacana. Talvez se você pegasse uma das cartas que não fosse, que você não usou, talvez precisaria de uma ou outra coisinha, mas se você jogasse com o mesmo setup inicial, tá tranquilo, imagino que... Que pra gente, a gente acredita que como um produto de jogo, isso é uma vantagem, isso é bom, porque sempre tem alguma novidade, alguma coisa que o jogador leva e leva assim, cara, eu quero jogar de novo esse jogo porque eu ainda não usei esse defeito, ou eu ainda não usei essa linha de produção e tem esse negócio aqui. Então assim, e ainda mais quando ele leva pra um amigo novo que talvez já jogou uma partida, mas vai jogar outra com cartas diferentes, aí eu vou lá, eu tenho que te explicar uma coisa nova aqui porque isso aqui você nunca jogou com isso. Então é legal porque se torna uma coisa nova pra quem tá jogando, pra quem o jogo tá sendo apresentado. Agora, até pra ficar bem claro, editores aí, de editoras, publicadoras que estiverem nos assistindo, fiquem à vontade se caso vocês quiserem assinar com a gente esse jogo, não tem problema, a gente abre mão da arte, a gente abre mão da temática, a gente abre mão da iconografia, e a gente abre mão de tudo desde que a gente consiga fazer o jogo funcionar como ele vem funcionando. Na verdade, tudo, como eu falei, nos foi sendo entregue, a gente foi sentindo que naturalmente foi encaixando, mas eu acredito que a temática é bem livre, a gente poderia, eu imagino esse jogo funcionando com heróis e vilões, ou com alguma outra coisa, ou até com culinária, tipo, dois times, sei lá, sabe, aqueles reality show de culinária, onde eles vão ali no supermercado pegar as coisas e eles estão fazendo as receitas lá, então assim, dá para você pensar outras temáticas em cima desse jogo sem alterar as mecânicas, basta mudar a arte, a iconografia, tema, eu acho que dá, e a nossa intenção, óbvio, a gente gosta muito do jogo como ele está, a gente espera poder manter do jeito que ficou, mas não é algo que impede esse jogo de ser publicado, pelo contrário, eu acho que a gente tem um jogo bem versátil, aí que dá para sair em várias outras temáticas se possível também. Sem dúvida, o jogo ficou muito legal, pessoal, eu recomendo que vocês assistam o gameplay e divertir demais, mesmo jogando, não estou aqui porque eu estou falando com os gritar, a gente estava conversando antes ali, começando a bater um papo sobre a jogatina ali, e mostrou assim, ó, que é um joguinho de 27 cartas, bem estratégico, é aquele jogo assim, que se tu acha que tu está numa ruim, tu consegue achar um combo ali para dar uma virada, uma guinada bacana aí no jogo. Pessoal, vou deixar aí vocês darem um recado final aí, falar, Lucas, se quiser, falar e o pelo pessoal para conhecer o Screw Up, onde encontrar vocês também, para bater um papo, conhecer o jogo. A gente tem as nossas redes sociais, né, você pode me achar lá na LotusBG, arroba LotusBG no Instagram, Lotus com dois T's, e acho que logo, logo vai estar disponível para todo mundo no Tabletop, Tabletop, o jogo, a gente, para os gameplays agora, a gente usou uma versão que não está aberta ainda para todo mundo e em breve deve estar e para a Spill, na Spill, se alguém tiver interesse, a gente vai estar lá, eu não sei exatamente quando vai estar saindo o vídeo, mas a gente vai estar lá no Brasil, no pavilhão brasileiro lá, disponível para poder te ensinar e se quiser conhecer antes ou depois, se você está vendo esse vídeo depois, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais, a gente marca uma partida aí para apresentar para vocês. É isso aí. Bom, eu tenho o meu Instagram, o Amês e o Trono, do projeto que eu lidero e que a gente tem trabalhado com jogos nas igrejas, um público novo, inclusive, para editoras aí, fiquem de olho, mas também é uma forma da gente servir a comunidade, servir o nosso país com esse hobby que é tão gostoso. Quando a gente criou esse jogo, no fundo, no fundo, o que a gente quer é que mais pessoas tenham jogos nas suas mesas, no bolso também, esse jogo é um jogo que dá para carregar no bolso. Então, uma das formas de encontrar a gente aí é no meu Instagram, Amês e o Trono, tudo junto, a mesa e o trono. E o Brasilian Pavilion da Spiel Digital com certeza é o lugar principal. Pelo que eu sei, a Spiel vai manter essa estrutura até o final do ano, então a gente pode agendar novas mesas para jogo, se alguém aí quer conhecer o jogo, alguma editora também, se quiser conversar com a gente, a gente faz a maior questão de poder estar falando, mostrando, é uma honra mesmo a gente poder demonstrar esse jogo e quem sabe um dia publicá-lo para poder estar aí na mesa e bolso e bolsas de muitas pessoas pelo Brasil e afora. Show de bola, até porque é um jogo pequeno, seria um jogo barato e realmente daria para botar bastante gente nova no hobby e um jogo assim, barato, pequeno e muito estratégico, muito divertido. Vocês estão de parabéns, pessoal, obrigado mesmo pela atenção aí para participar e bater esse papo, me diverti demais essa tarde aqui, jogando e batendo esse papo com vocês, se a gente pudesse ficar mais tempo batendo esse papo. Então, agradecer a presença, pessoal, acompanhem o Spiel, procurem os meninos aí para ver o jogo, o gameplay, eu sou capaz de largar o gameplay antes dessa entrevista para o pessoal olhar o gameplay e depois ver a gente discutir no QFU e foi muito divertido no mesmo gameplay, certo? Valeu, assistam o gameplay. Valeu, foi muito divertido, vejam que teve uma virada bacana. É, ele está falando isso porque ele ganhou, vocês sabem, né? Entregou o jogo, entregou. Não, mas é bonito, ficou bonito demais. O início do jogo não vai acreditar. É verdade. Valeu, gente, um abraço. Valeu, Pompê, muito obrigado, brigadão aí a todos os dois do Brasil. Valeu. Obrigado, obrigado mesmo. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. Legenda Adriana Zanotto